Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho Hoje é dia de fazer um unboxing, no mínimo, diferente Eu recebi essa embalagem aqui, que eu não sei o que é Não tinha nenhuma descrição na caixa Isso aqui é uma embalagem gigantesca, com um formato bem diferente, como se fosse uma pirâmide Soltei um enquete no Instagram, muita gente falou que era bolo de aniversário, cone, material de treinamento Mas eu acho que ninguém acertou Então bora fazer um unboxing e descobrir o que que veio nessa embalagem bem diferentona Ó, tem bastante plástico bolho aqui, tá bem embalada Então eu vou apoiar ela aqui pra ficar um pouquinho mais fácil E depois eu mostro em detalhes Parece... parece uma madeira Parece que é uma caixa de madeira, ela é laranja aqui Agora eu acho que eu já tenho um palpite melhor Acho que já descobri Acho que tem... eu já sabia que era da ombro Mas eu não sabia o que poderia ser Eu acho que é a coleção Polar Magma Ainda não acabei de tirar tudo, mas já dá pra ver aqui, coleção Polar Magma Caramba, que caixa linda Já sei que vai ter um lugar especial aqui no cenário Olha que coisa linda É realmente a coleção Polar Magma E eu acredito, deve ter algum release aqui dentro Mas eu acredito que essa estrutura de madeira aqui Seja simulando um vulcão Então eu vou abrir aqui a caixa agora Vou ter que apoiar, não tem como É muito pesada mesmo Peraí Ah, sim Olha, então eu tiro Essa parte de cima aqui Ela tem como se fosse um imã Aqui por baixo É tipo uma cola mesmo Tipo uma fita dupla face Peraí É, não é a coleção completa Pelo que deu pra ver aqui Vamos ver Ó, tem uma cartinha aqui Vou mostrar em detalhes Calor para incendiar Frieza para decidir Você tem Vitinho? A gente tá ligado que sim Por isso você foi escolhido para receber Uma das chuteiras do novíssimo pack Polar Magma da ombro Com ela você chegará ao equilíbrio perfeito O controle do ritmo e da temperatura da partida Será sempre seu Isso não é qualquer um que sabe fazer, viu? Mas sabendo que você tem o que é preciso Como o Magma que vem das profundezas do planeta Seus movimentos são um fenômeno natural e imprevisível Você é impossível de ser parado Ao mesmo tempo você também pode ser gelado quando necessário Pisa, esfria, paralisa o adversário O pack Polar Magma surge com a Adamante para futebol de campo A Astro para futebol só site E a Pro 5 Banco para o futsal Três chuteiras para você mostrar seu talento em qualquer cenário Então fala para geral qual delas você foi selecionado Adamante, Astro ou Pro 5 Então bora descobrir Muito obrigado, Umbro Brasil Então agora bora para outra câmera mostrar todos os detalhes E descobrir qual modelo que eu recebi Então, jeans sec branca com detalhes em laranja Aqui nas cordinhas Abrindo Bora ver Já descobri Só pelo solado A Adamante Pro Que é um modelo que eu já testei aqui no canal Vocês já viram os dois primeiros esquemas de cores que eu testei aqui E essa cor aqui está realmente sensacional E diferente daquele primeiro par que eu recebi Que vinha com a bag e não tinha calçadeira Agora ela já tem uma calçadeira aqui Falei no teste e análise dela que eu acho que seria um acessório fundamental A Umbro colocou excelente Um ponto positivo para essa mudança E o visual da Adamante Pro é sensacional Já tinha gostado das outras cores que tinham sido lançadas Tanto a coral como a preta com a azul que eu tenho aqui na minha coleção São lindas, mas essa aqui do Polar Magma Realmente a Umbro acertou em cada detalhe Essa parte mais clara aqui do cabedal Ela não chega a ser um branco É um gelo mesmo Então aqui dá para ver a diferença Entre as texturas que são brancas E essa parte mais escura Que puxa mais para um tom de cinza Então ela contrasta muito bem aqui Com o laranja que vai representar o Magma Aqui atrás a gente vê o nome da linha da Adamante Pro Aqui no calcanhar O símbolo da Umbro aqui é prata Bem bonito também O colar laranja com detalhes em preto e branco Assim como o revestimento interno aqui do calcanhar O solado da Adamante Pro que já é lindo Que ela tem essa textura mais translúcida Então o fundo dela aqui é laranja Com as travas com essa tonalidade puxando mais para um tom de cinza Então o visual ficou realmente sensacional A Umbro acertou demais Tanto nessa embalagem promocional que eu recebi Como na Jeansack e no visual da chuteira Que é o mais importante E a palmilha dela também é muito bonita Também mostrando aqui essa combinação do laranja Aqui representando o Magma E desse tom de cinza representando o frio Então sensacional também Até na palmilha a Umbro caprichou muito aqui A estrutura da palmilha é a mesma Dos outros modelos Então é um teixo um pouco mais simples aqui Que garante um bom grip em contato com as meias Ela é feita com EVA mais espesso aqui Que tem alguns detalhes que remetem As texturas do cabedal também Aparentemente esse par da Adamant Pro FG É exatamente a mesma versão que eu já testei aqui no canal Mudando apenas o esquema de cores Que é uma edição especial Então para quem coleciona chuteiras assim como eu E gosta de ter algumas chuteiras em edições especiais Edições limitadas Esse aqui é um par bem diferente E está muito bonita mesmo Mas para tirar a dúvida Eu vou levar esse par da Adamant Pro Polar Magma Para campo Fazer um treino com ela Bater na bola Para ver se as sensações em campo vão mudar Acredito que será mesmo Mas daqui a pouco eu volto E dou o veredito E claro Também mostrarei o peso E farei a minha recomendação de numeração Com o tamanho brasileiro 41 A umbra da Adamant Pro do PEC Polar Magma Pesa 261 gramas O primeiro par que eu testei Pesa 262 gramas Com a mesma numeração Na balança 1 grama de diferença de uma cor para a outra Em campo Absolutamente nenhuma E como prometido Eu já levei esse par para campo Já fiz um teste com ela Treinei ali mais ou menos 40 minutos Principalmente batida na bola Que é um dos meus pontos favoritos Com a Adamant Pro Ela tem um cabedal que abraça muito bem os pés Então ela te entrega uma sensibilidade A toque na bola muito boa Não é um cabedal finíssimo Mas o ajuste é tão bom Que você tem uma sensibilidade muito boa A textura aqui do Diamond Grip Como eu já mostrei no primeiro vídeo E confirmei com os parceiros da Ombro Brasil Ela não é uma textura uniforme Às vezes em um pé essa textura pode ser um pouco mais alta Em outro pé pode ser um pouco diferente Até dá para comparar com impressão digital Pelo visto em todo par que você pegar Essa textura vai ser diferente Em um pé ou no outro É uma textura pequena Mas ela acaba dando um pouquinho mais de aderência Em contato com a bola Mas para mim O grande destaque mesmo aqui É o ajuste Que funciona muito bem Para mim é uma das chuteiras da Ombro Com o melhor ajuste que eu testei até hoje No meu pé que é de médio para fino Fica sensacional Mas eu já adianto Que a Adamant Pro não é uma chuteira Que eu recomendo para quem tem os pés mais largos Esse cabedal não vai lancear Não vai expandir E o colar Não é igual ao da Ombro Astro Mas também não é um colar muito fácil de calçar Não é um colar tão maleável assim Eu ainda espero que em uma segunda geração Espero que a Adamant tenha uma segunda geração Esse colar seja um pouco mais flexível A Ombro diz que os atletas profissionais Que trabalharam com a marca na concepção do modelo Pediram que esse colar fosse mais justo Para que o ajuste aqui em torno do tornozelo Ficasse um pouco mais firme Eu entendo por um lado Mas por outro dificulta muito Para quem vai calçar a chuteira E justamente por isso É que nesse pack Ela já vem com a calçadeira Que facilita muito esse processo E eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa aqui Quando eu aperto o cabedal desse par preto Vocês conseguem ouvir Um barulho de toque mais plástico Pelo menos aqui eu estou conseguindo ouvir Não sei se o microfone vai captar Com esse par da Polar Magma Vocês não vão escutar esse mesmo barulho Então a sensação que eu tive É que esse cabedal está um pouco mais macio Eu não sei se a Ombro fez alguma alteração estrutural Nesse cabedal Se trocou algum material Ou revestimento interno Mas vou fazer silêncio e vou apertar Vocês não escutam esse mesmo toque Esse mesmo barulho mais plástico Que foi algo que eu reclamei lá na primeira análise Era um ponto que eu achava que poderia ser melhor Porque a Ombro já entregou cabedais Mais ou menos com essa estrutura Com um toque bem suave mesmo Então aqui nesse par da Polar Magma O toque está bem melhor Esse ponto me surpreendeu E isso aconteceu principalmente depois que eu levei o modelo para campo Então com poucos minutos em campo O cabedal ficou um pouco mais maleável E vocês estão ouvindo aqui Eu tirei a prova para vocês aqui Nada daquele barulho Daquele toque plástico Esse cabedal realmente ficou um pouco mais macio Se alguém da Ombro assistir esse vídeo Quiser comentar aqui Se existiu alguma alteração Na estrutura do modelo Vou ficar muito feliz E os inscritos também vão agradecer Mas a primeira sensação que eu tive aqui Primeira impressão foi que Esse cabedal da Polar Magma está melhor Em relação ao revestimento interno do calcanhar Continua excelente Esse foi um dos pontos que eu mais elogiei na primeira versão Então ela tem um contraforte Que não é o mais firme do mercado Mas proporciona uma boa estabilidade em campo Ele é um pouco mais rígido Mas o revestimento interno Tem um toque muito suave Tem um grip ali Semelhante a Diamond Grip Da parte externa do cabedal Só que ele é muito acolchoado E entrega um toque muito macio e confortável Então eu não senti nenhum ponto de pressão Desde a primeira vez que eu coloquei o modelo no pé Esse é um ponto muito positivo mesmo Como eu já mostrei A palmilha muda o visual Mas é exatamente a mesma palmilha Cumprindo muito bem sua função também É uma palmilha confortável Essa espuma dela aqui é bem espessa E o solado também é outro ponto Que me agrada muito Já que ele corrigiu um problema Que algumas chuteiras da ombro tinham Então aqui na Diamond Pro Que é uma chuteira profissional Essa placa é bem mais rígida Bem mais estável Principalmente aqui no médio pé Já fiz inúmeras análises e testes Chuteiras da marca aqui Dos modelos nacionais Vocês sabiam que eu reclamava bastante Quando o solado dobrava aqui no meio Para mim não era um ponto positivo Muitas dessas placas eram fininhas Deixavam as chuteiras mais leves Mas eu prefiro a da Amante mesmo Porque ela tem um peso bom Para uma Control Boot Que eu acho que é a classe Que ela vai encaixar melhor aqui Mas esse solado garante Uma instabilidade muito boa em campo mesmo Uma tração muito mais agressiva Que é outro ponto que muitos de vocês reclamavam De algumas chuteiras intermediárias da marca Que tinham travas bem mais curtas Aqui não Que você tem um padrão Que você vai conseguir utilizar Tem uso profissional mesmo Então a da Amante Pro É uma chuteira que eu já gostava muito E aqui com esse pack da Polar Magma Principalmente com essa Em tese alteração aqui no cabedal Que está bem mais macio Melhorou demais Então a experiência em campo com o modelo Foi ainda melhor do que aquele primeiro par Que eu testei Achei que seria exatamente a mesma coisa em campo Mas eu fui surpreendido com esse ponto positivo Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5 Que corresponde a 27,5 cm Minha numeração regular E tamanho que normalmente eu utilizo Para chuteiras da Umbro Mais uma vez O ajuste ficou excelente Tanto na largura Como no comprimento E como eu já falei anteriormente O meu pé é de médio para fino E a da Amante Pro É uma chuteira que vai funcionar Para quem tem esses formatos de pé Se você tem o pé largo Já utilizou o modelo Me conte aqui nos comentários Como foi a sua experiência E se é importante Para outros seguidores Que tem o pé no mesmo formato E querem comprar o modelo Eu sinceramente não acho Que vai ser a melhor opção Para quem tem pés largos A Umbro tem opções melhores Mais versáteis Nesse ponto Mas para quem tem um pé de médio para fino Gosta desse ajuste muito mais firme E procura uma sensibilidade Ou toque na bola alta Excelente E aqui com a da Amante Pro Dá para falar Que ela vai te entregar Sensibilidade E ao mesmo tempo Um pouquinho de proteção Já que esse cabedão É um pouquinho mais grosso Mas voltando A recomendação de numeração Por conta dessa forma Um pouquinho mais estreita E desse colar mais apertado Então para quem tem pé médio E fino A minha recomendação Independente do formato Do seu pé É de numeração regular Eu não vejo necessidade De optar por um número maior Eu já experimentei A da Amante Pro Com tamanho 42 E sobrou muito espaço Então numeração regular Vai funcionar muito bem E se você tem os pés largos Eu acho mais prudente Experimentar antes de comprar Mesmo sendo em edição limitada A Umbra da Amante Pro Polar Magma Chegou às lojas Custando R$ 899,99 Que é o mesmo preço Dos esquemas de cores regulares Assim como eu falei No teste completo do modelo Se você ainda não assistiu Eu vou deixar aqui nos cards Eu considero esse preço alto Para uma chuteira profissional Feita no Brasil Eu acredito que se a Ombro Tivesse entrado com um preço Entre R$ 700 e R$ 800 Ela teria uma aceitação melhor Já falei isso algumas vezes Aqui no canal e repito O brasileiro é preconceituoso Com produtos feitos aqui no Brasil Infelizmente Mesmo a da Amante Pro Sendo uma chuteira excelente Para o padrão atual de preços Uma chuteira profissional Custar menos de R$ 1.000 Eu vejo como um ótimo negócio E ela é uma chuteira excelente Ela esbarra na concorrência De algumas chuteiras profissionais Que estão ali mais ou menos Na mesma faixa de preço E que tem qualidade superior Mas mesmo assim A da Amante Pro já apareceu Em algumas promoções Um pouco mais agressivas Por até R$ 400 ou R$ 500 Então vale a pena ficar de olho Porque se o modelo cair Em alguma dessas promoções Vai valer ainda mais a pena Mas eu já considero Uma excelente chuteira Pelo preço que custa Vai depender se ela vai Atender ou não As suas preferências pessoais Mas a Umbro colocou no mercado Uma chuteira profissional Nacional de excelente qualidade E por já ter utilizado O modelo em campo Eu posso garantir Que especialmente Nesse esquema de cores Ela está ainda melhor Do que nas cores anteriores Essa pequena atualização No cabedal Fez muita diferença E ficou linda demais Isso é indiscutível Aliás Os três pares da coleção Ficaram sensacionais Vou deixar links Aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Da Damante Pro Da Umbro Pro 5 Bump E da Umbro Aço TF O que você achou Desse unboxing Primeiras impressões Teste e revisando Da Umbro Damante Pro Se você tem alguma dúvida Sobre o modelo Envie sua pergunta Aqui nos comentários Que pelo menos Nas primeiras horas De publicação do vídeo Eu estou sempre online respondendo Gostaria de agradecer Aos parceiros da Umbro Brasil Pelo envio do material E principalmente Por sempre confiarem No meu trabalho Aqui no Camisas Chuteiras Muito obrigado Se gostaram do vídeo Deixem o like Compartilhem com os amigos E principalmente Inscrevam-se no canal Até breve Inscrevam-se no canal